Depois de tanta paisagem Depois de tanto viver Depois de tanta saudade Eu vim por essa cidade Te conhecer de verdade Inverno no meio da cara Caminhos distantes Um corpo quente encontrar Descobrir Uma esquina Com suas histórias serenas Um rosto brilha pra lua Inverno mostra ansiedade Depois de tanto sereno Te conhecer de verdade Passear por essa cidade Entre as vitrines sonhadas Depois de tanta procura Te conhecer Foi tão bom E viajar Esquecer O que irá nos roubar Um pouco de uma saudade Que ainda temos Que ainda temos Demais Viajar Esquecer Esquecer Inverno no meio da cara E viajar Te conhecer E viajar E viajar E viajar Depois de tanta procura Te conhecer Foi tão bom Te conhecer Te conhecer Foi tão bom Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer